O cara pega cinza de cigarro, pinga um pouco de super cola e vira um negócio mais resistente que eu já vi Ele faz a mesma coisa com o filtro também, será que isso dá certo mesmo? Vamos testar? Eu tô aqui com alguns cigarros, ó, eu vou tirar as cinzas dele Peguei esses cigarros que eu achei no lixo, porque eu não fumo Aí ele tritura essa cinza e isso daqui vai fazer como se fosse o papel do bicarbonato A cola com o bicarbonato tem que ser um pozinho bem fininho pra dar certo Aí eu vou juntar no montinho assim e vamos pingar a super cola em cima Pra ver se vai dar aquela reação que ele mostrou lá, que começa a sair fumaça Vamos ver, cola, pingando por cima Olha só a fumaça saindo, olha a reação química Caraca, eu acho que isso vai dar certo, hein? Vamos ver depois quando eu soldar uma coisa com isso aqui A gente vai conseguir remendar qualquer plástico, fazer uma peça de plástico mais resistente do que a original Utilizando isso daqui, nós vamos testar hoje Mas vamos deixar aquilo ali secando e vamos fazer a outra coisa que ele faz também, ó Ele pega o filtro do cigarro e aí ele posiciona ela em pé assim, desse jeito Ele pinga a super cola ali em cima De acordo com o vídeo, isso daqui começa a soltar umas pontas pra todo lado Começa a sair uma fumaça, faz uma reação química ainda mais forte Vamos ver se ele vai absorver, olha a fumaça já tá saindo Olha, realmente tá mais forte do que o outro, hein? Reação química tá acontecendo aqui dentro Essa fumaça a gente não pode respirar, ela tá? Já tá dura aqui que eu não consigo nem mexer E olha que a cola não secou completamente Olha a fumaça levantando, olha aqui na lateral Como é que parece que ele deu uma levantada, ó Vamos deixar isso aqui e depois a gente testa ver se realmente isso aqui fica indestrutível Olha essa caixa de plástico Aqui tinha uma alcinha que ela quebrou, ó E ainda tá faltando um pedaço aqui no meio Lá no vídeo ele consegue remendar esse tipo de peça Consegue preencher esse meio aqui da alça e fazer uma nova Vamos ver se vai dar certo Eu vou pegar aqui um pouquinho de fita Vou posicionar aqui E aí eu vou colocar as alças na mesma posição que elas estavam Assim, ó, mesmo tamanho E aí a gente vai fazer uma casinha pra super cola Vai entrar a cola com o cigarro Aí eu vou jogar um pouquinho mais de carvão lá dentro Dar uma espalhada lá, uma triturada nele E aí a gente vai pingar a super cola lá dentro também Nem espera secar e já joga mais aqui por cima Outra camada de super cola O acabamento a gente vai fazer depois Não tem problema se não ficar 100% Depois a gente vai acertar o que tiver errado, ó Mais um pouquinho aqui de carvão Já chegou aqui na altura da alça E aí a gente pode deixar isso aqui secando Ó, já tá tudo seco Daqui a pouco nós vamos dar umas marteladas nisso aqui Deixa eu ajeitar primeiro essa peça Eu vou puxar aqui, ó Ih, já quebrou de primeira Mas vamos testar essa peça aqui, ó A princípio tá bem resistente, bem duro Parece uma pedra mesmo Olha, tá nem amassando Caraca, o trem é firme mesmo, ó Vamos ver esse outro aqui Ficou bom Ih, ele não tinha penetrado completamente lá dentro Mas eu acho que se for uma cola talvez um pouquinho mais fina Talvez ele penetra lá no centro Até que funciona, mas eu acho que o bicarbonato dá mais certo Tá testado, funciona, mas não recomendo Usa bicarbonato que é melhor Tchau, tchau Tchau, tchau